Amém, 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 amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite, né, esse dia maravilhoso, né, com a aniversão da nossa pastora, né, quero para a eternidade do Senhor, para o seu dia, tá, que o Senhor venha te abençoar cada dia mais, te encher mais e mais com a bênção das glórias sobre a tua vida, tá, porque, meus irmãos, não é fácil, né, A gente está juntamente com os pastores na frente de igreja, no rebanho. Não é fácil, é doloroso, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos põe de pé. É o Senhor que nos dá essa força a cada dia. E eu quero te parabenizar para esse dia de hoje, que o Senhor venha derramar sobre a tua vida muitas bênçãos sobre a tua vida. Porque você merece tudo de um bom, eu agradeço toda a felicidade do mundo. Muitas felicidades que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.